João Fernandes e Graciele juntos adorando ao rei, falando de quatro Sou Caipira do Senhor Somos Caipira do Senhor, saímos da nossa capacidade Somos mais lutador, ator e ator ao Senhor Com felicidade, não temos transporte para andar Mas vamos cantar em todo canto Somos a volta mais alegre da cidade, demônizando Sou Caipira, sou o Senhor Sou Caipira, sou o Senhor Sou Caipira, sou o Caipira, sou o Caipira do Senhor Sou o Senhor, sou o Caipira do Senhor Pinhado com farinha e ropa doura Em uma casinha muito pobre Eita, que vitinatura Por sorte que Deus é bom E ama o povo Caipira Ele fez mais de nós E mudou a nossa vida Sou Caipira, sou o Caipira, sou o Caipira, sou o Caipira do Senhor Sou Caipira, sou o Caipira do Senhor E ama o povo Caipira do Senhor E ama o povo Caipira do Senhor E ama o povo Caipira do Senhor